Pô, mas eu lembrei o que eu ia falar, tu sabe como que o, é porque o Jean tava em live ontem, aí vi, tu chegou a ver que ele quebrou o fio dele, né? Eu tava em live na Twitch, aí eu peguei, eu tentei trolar o Jean, falei, ô chat, vai lá no chat dele e começa a falar que é uma raid da Twitch pro YouTube que implementaram, pra ver se ele caía. Aí o povo ficou lá, raid do Psycho que veio da Twitch, só que o Jean nem se tocou, no povo falando que era um raid que tava vindo. Da Twitch pro YouTube. Eu pensei, ah, foi uma raid falada, né? Ele falou, gente, vamos lá no carteiro, beleza. Só que tinha um povo no chat, especificamente, é uma coisa nova, é um jeito novo, tu nem lendo, foda-se. É muito rapidinho o chat, não tem como. Aí eu falei, mano, já que ele não tá caindo, aí eu tentei mandar aquele mesmo meme da aranha que eu fiz uma vez com ele, que ele acreditou. Eu falei, fala que tem uma aranha no ombro dele, só pra zoar. Tu acreditou a primeira vez. Aí ele percebeu que era zoeira, aí ele foi fingir que tava com medo, tipo, ah! Fazer assim, aí ele puxou o controle dele. Fazer minha gracinha, né? É sério? Aí eu puxei o controle com tudo, mano. Ele foi zoar, tipo, ai, que medo! Por isso que eu não jogo. Pera, é o fio do controle? É, o fio do controle. Por isso que eu não jogo no PC, mano, porque tem que usar com fio, cara, que coisa arcaica doentinha.